Aí ó, Thaís Araújo, tá? Foi calada ao vivo, o negócio esquentou. O boicote que ela merece, é o boicote que ela vai ter. Hoje o dia é dela, da Chica da Silva do Brasil, a primeira Helena Negra de Manoel Carlos, a esposa de Opaió, a atriz e lulista Thaís Araújo. Thaís é a típica celebridade do amor, falava mais do que a mulher da cobra durante a campanha. Foram quatro anos de pesadelo, foram quatro anos de desrespeito, de aumento de miserabilidade do povo brasileiro. Ela tá falando da época do capitão, tá? O chororô, chororô, a chupetinha secou, chororô, chororô. Quatro anos de tudo que se andou, acho que andou pra trás tipo a galope. Mas depois que tudo passou, ela se calou. Por onde anda a língua afiada de Thaís Araújo? O que sabemos é que Dona Thaís Araújo é a garota propaganda da L'Oreal Brasil. Dona L'Oreal, nosso veredito é rápido, mais rápido do que o seu creme, é o serve de ação em três minutos. Patrocinada pela L'Oreal e recém...